Quero ouvir bom dia. Abre o microfone, João. Bom dia, João. Bom dia. Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Ih, tira esse capuz aí, tu não ia usar gotinha pra estar com esse capuz, poxa. Tá com frio na cabeça? O cabelo tá feio, tia. Tá nada, tá uma graça, um gato. Olha isso, vou até colocar o óculos pra ver melhor. Olha esse gato, calma junto aí. Olha. Evelyn, bom dia, princesa. Bom dia. Bom dia, Evelyn. Tudo bem contigo? Tu melhorou? Melhorei. Que bom, fico feliz. Vamos esperar o restante desse povo entrar, tá bom, gente? Vamos ver quem já tá aí. Quem são essas pessoas que estão aí? Tá aparecendo dois Pedro e Miguel pra mim. Por que que tá aparecendo dois Pedro e Miguel, será? Um aqui em cima de mim. Não tá em dois lugares, Pedro. Você tá com dois, é... Você tá com um celular e outro lugar ao mesmo tempo ou só tá no celular? Não, eu só tô com meu notebook, só. É, não. Às vezes, é um problema no sistema mesmo. Fala bom dia, professora Chalegra. Fala bom dia. Mas vamos amanhã. Fala, segura, toma lá, rapidinho. Ah, apareceu o Rodrigo. Fala bom dia, professora Chalegra. Fala. Bom dia. Fala. Bom dia, professora Chalegra. Bom dia. Quem é que tá aí, essa pequena, grande mulher? A Isabela. Oi, Issa, tudo bem? Oi, Jennifer. Oi, professora. Bom dia. Como vai sua tia? Comendo melancia? Em cima da pia? A Ivone tá aí, gente? Não esteja, não, pra ver. Bom dia, professora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu lindo. Esperar só o pessoal se acomodar, pra gente iniciar a aula, tá certo? Alguém se lembra do que que eu pedi a semana passada? Nós tivemos um feriado aí no meio de tudo, né? Mas eu pedi uma coisa. O que que foi? Alguém se lembra? O que que tá falando aqui, Pedro, pra mim? O que que tá aparecendo duas vezes? Vamos descobrir o mistério. Tá ligado no celular dela, ao mesmo tempo, ela tá assistindo a minha aula. Deixa ela assistir. Ah, fica assistindo a aula aí, ué. Bom dia, Annelise, professora. E ela tá no trabalho, acompanhando. Falta, vamos ver quem ainda. João, pra gente começar a nossa aula. Prô! Nós estamos aí. Prô, minha mãe... Prô, minha mãe tava muito ocupada nessa semana por causa da política. Ai, eu acabei não fazendo a sua tarefa. E ontem, quando eu fui fazer, minha mãe chegou muito tarde de trabalho. Vou explicar uma coisa Quem não fez Atividade ontem, o que nós estamos Fazendo ultimamente nas nossas lições Estamos fazendo a correção Na outra aula, então a correção Daquela atividade Da segunda A correção vai ser hoje, tá bom? Então uma segunda chance Para quem não fez, fazer atividade, tá? Eu vou Começar a aula Eu vou pedir para ninguém Fechar a câmera, eu quero que todo mundo me veja Porque eu estou com a minha câmera aberta É uma falta de educação comigo isso, não é? Vou ficar brava Já estou começando a ficar brava Minha cara de brabeza Emily Emily, abre essa câmera Pedro, abre a câmera Vamos começar com a aula, então? Vamos compartilhar a tela? A senhora é a minha câmera aberta Minha câmera aberta A minha câmera aberta Está bem Você ficou uma hora aí Eu não sei para fazer o que Era para comer, né? Fala a verdade, né? Eu não queria parecer para a gente Ó, vou compartilhar a tela E explicar a matéria de hoje, tá? Ah, esqueci uma coisa Nós hoje temos os alunos do quarto ano Sejam bem-vindos, tá? As atividades aqui são dinâmicas Porque a professora é acelerada no 220 Aí as crianças também têm que serem, né? Já estão acostumadas Então, se o quarto lá tiver alguma dificuldade É só falar E explico de novo, tá? Fechado? E o quarto Você está com um problema aí De falta De fazer minhas atividades E eu vou pegar no pé São umas pessoas aí Que eu não vou citar nome Mas sabe que está me devendo, né? Então vamos compartilhar Compartilhar a tela, tá? Vamos compartilhar a tela Tá todo mundo vendo? Sim 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 Então bora lá Sim Sim Ah, fechem os microfones Para prestar atenção agora Fechem todos os microfones, por favor Só deixo o meu Explorando o jornal Eu dei um texto para vocês De um jornal, né? Que é esse texto aqui Explorador que quer construir A maior estação subaquática do mundo Alguém quer ler para mim? Quer, Jennifer? Eu, 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 eu quero Então leia, meu querido Neto do famoso explorador marítimo Já que O francês Fabien Costeal Anunciou Que pretende Construir a maior estação De pesquisa internacional Debaixo d'água Do mundo O objetivo É descobrir Novos animais marinhos Remédios E formas De produzir alimentos Além de Investigar As mudanças climáticas A partir dos oceanos Bacana Espera aí Esse tipo de pesquisa Só é possível Se os cientistas Conseguirem Passar mais tempo No fundo do mar Por exemplo No mergulho Modalidade Que Fabiano Pratica Desde os Quatro anos Só é permitido Ficar até Três horas Debaixo d'água E não Semanas E até meses Como será possível No novo Emprendimento Aí aqui tem um ponto final A gente para para dar uma respirada Senão A gente acaba morrendo sem ar Então vamos continuar Chamada de proteus Em referência ao deus grego No mar A estação deve ser instalada Na costa de coração No caribe Às 18 metros da superfície Mesma altura De um prédio De cinco andares Caraca Caracas Tudo isso Vocês veem como que os cientistas São capazes de construir Coisas que a gente nunca imaginou Né? Aqui está A fonte do jornal Né? É o jornal do Joca Edição 155 Qual mês? Agosto e Setembro de 2020 Página 9 Isso é a fonte do meu jornal Não é a fonte do meu jornal? Por enquanto Não precisa escrever nada A gente vai compartilhar a tela Tá, João? Não precisa escrever nada Daqui a pouco a gente vai com a resposta Do que eu perguntei Vai tudo em PowerPoint Que nós estamos chique no último Eu vou ler essa parte É Jennifer, quer ler essa parte Para a professora? Consegue ler, Jennifer? Tá ruim pra ler Tia? Tia? Tem alguém que queira ler essa parte aqui? Tem? Que tá animado? Eu, professor Eu quem? Fala o nome Que eu não tô vendo Porque eu tô com tela aqui Pedro Pedro Miguel? Não, é isso Não lê Com o trezentos Trezentos e setenta e dois É Metros quadrados Quadrados Tamanho de uma casa Não Uma casa será capaz Para brigar Para brigar Que Pesquisadores A construção Construção A construção custará 135 milhões de dólares, cerca de 735 milhões de reais e poderia durar três anos. Fabi e ele teve ideia para construir por Deus após a missão. Pedro, tu tá no notebook? Tu tá no notebook, Pedro? Vem mais pra perto do notebook pra tu ler, que tá um pouquinho longe pra gente ouvir. Tá seguindo, né? Fabi e ele. Fabi e ele teve a ideia de construir por Deus após a missão. Então, quando passou 30 dias debaixo da água, a expulsão aconteceu em 2014, na única estação que a gente tem que se atingir à outra coisa. Você tem que se atingir para construir 30 anos atrás. A aqui está em casa. O aquário é 37 mil quadrados. Dez vezes menor do que proteus. Fica aqui do lado, no norte-americano, Flávia. Fica aqui do lado. Fonte de novo, de onde a gente foi retirada a notícia. Jornal do Joca, edição 155, agosto e setembro de 2020, página 9. A família Cousseau, o explorador francês Jacques Cousseau, de 1910 a 1927, foi um dos primeiros a construir suas estações subaquáticas na década de 1960. Fabián acompanhou o avô em muitas aventuras, como passar os primeiros anos de vida à borda dos navios Alcione e Calypso. E planeja continuar a tradição da construção de proteus. Fonte, art day for bees, né? Aqui, Roll Studio Orcs, site oficial de Fabián Custod, Tecmundo. Bom, na aula, nesta aula, a gente vai falar a respeito da seleção de textos jornalísticos, né? A disciplina em língua portuguesa, as habilidades que nós vamos utilizá-las hoje são Então, a EF04, LP15A, ler e compreender notícias, cartas do leitor, comentários, postres, postres, entre outros textos da vida pública. E a outra habilidade, a EF04, LP14A, identificar em notícias, cartas do leitor, comentários, postres, entre outros textos da vida pública. Fatos, participantes, local, movimento, tempo, da ocorrência dos fatos, assunto comentário. E, por último, das habilidades, é a EF35LP03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando sempre a nossa compreensão global. O roteiro da aula passada, que eu solicitei a atividade, foi a seguinte. Porque é que está escrito, ó. Para realizar as atividades propostas, você precisará assistir o vídeo do Centro de Mídias. Eu coloquei um vídeo lá, não foi? Tem umas pessoas aí que me enrolaram e eu acho que não assistiram. Mas tinha que assistir para poder entender como fazer a atividade. Aí, depois, dois. Realizar a leitura do texto, explorador que quer construir a maior estação subaquática do mundo, do jornal Joca, em anexo. Pontuando os principais fatos para, posteriormente, socializar na live. Preencher ao quadro da notícia, em anexo, referente ao jornal do Joca. É só isso. Olhar o jornal do Joca e colocar as informações que eram pedidas lá. Selecionar uma notícia interessante do jornal impresso ou digital. E responder a atividade em anexo, que eu pedi uma pesquisa, né? O professor... Só um minutinho, ó. Não esquecer de escrever nome e série. Que tem gente que está esquecendo colocar o nome. E tirar foto e olhar de forma legível no Classroom. Só um momento. Eu estou voltando para a gente conversar. Está todo mundo me vendo? Está? Sim. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Quem foi que perguntou? Mas para quem... Eu... Que o Pedro... Mas para quem já fez a lição? Quem já fez a lição, nós vamos fazer uma correção ao vivo de quem já fez. E vai ajudar aqui a todos. Porque, de repente, Pedro, o que é que acontece? O Pedro colocou uma resposta diferente da Lari. Ou, diferente da Jennifer, só, que significa a mesma coisa. A resposta de vocês três podem ser consideradas incorretas por causa disso? Não. Não, né? Porque o que vale é o contexto da resposta. A professora sempre analisa tudo, né? Lari, abre a câmera, por favor. Deixa eu ver quem são os alunos que estão comigo agora. Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Lari, Davidson. Ih, tem uma pessoa com meu nome aqui, Eliane, convidada. Quem é? Elisé, seja bem-vindo. Enzo. Lucas. E devendo lição, Melissa. Está todo mundo aí. Deixa eu, então, continuar compartilhando tela, pode ser? Vou compartilhar, continuar, tá? Qualquer dúvida, aí vocês... Eu volto, pode ser? Pode. Vamos lá, Corinthians. Achei, Corinthians. Não conseguindo ver aqui? Não, eu não estou conseguindo ver aqui. Não, não. Não, não. Eu não estou. Eu estou conseguindo. Vamos para o próximo. A atividade que eu passei foi essa daqui, ó. O nome do jornal, aí, jornal do Jota, já está a resposta. Qual é o título da notícia que vocês colocaram? Eu coloquei, professora. O explorador quer construir a maior estação subaquática do mundo. Está certo, pessoal? Bem, pessoal, está certo ou não? Está mó fácil isso, né? Sim. Sim. Qual a data que foi publicada o jornal? Está lá embaixo. Qual a data? Qual é o caderno do jornal que está localizada a notícia? Qual foi o assunto tratado? Só um pouquinho, só um pouquinho. Desligue os microfones. Pessoal que está na escola também. Está tendo microfonia, não dá para a gente entender nada. Gênife, fala para mim, qual foi o assunto que foi abordado nesse jornal? Fala um pouquinho mais alto, princesa. Chalete? Chalete? Oi, Gata. Então, só me orienta aqui com relação ao material. Essa atividade está no livro deles? Essa atividade, eles vão responder em cima do PowerPoint mesmo. Eu vou colocar outro quadro agora, que a resposta, a correção está nesse quadro. Era isso só para fazer. Tirar foto e enviar. Está no Gleson, tá? Esse é o material do Centro de Mídias. Ah, legal. Tá bom. Tá bom, obrigada. A base é isso. Quem está aí com você, todos têm contato no Gleson, não tem? Então, está tudo lá. Mas eu estou fazendo a autocorreção com eles agora. Quem não fez, tem a chance de refazer e corrigir, se estiver errado. Quem não fez, refazer, tirar foto e enviar agora. Tá bom? Tá bom. Já sei. Obrigada. É nóis, Corinthians. Vamos lá. Compartilhando tela de novo. Zé Gotinha, tira essa... Esse capuz. Vamos compartilhar a tela. Está ficando em Corinthians ou professora? Uma pessoa aí que está de capuz. Sou eu mesmo? Vamos ver se a correção do que foi falado está certo. Olha aqui, ó. Márcia, olha a correção aqui, ó. Do que os meninos falaram. Está vendo, Márcia? Márcia? Sim, está tudo aqui. Aqui está a correção. Então, o nome do jornal é Jornal do Jota. Está vendo, João? João? A sala que eu estou falando... Desculpa, te atrapalhar. A sala que eu estou falando... Está corrigindo. Já vimos, já. Para corrigir, já, o título da notícia. Explorador que quer construir a maior estação subacuática do quê? Do mundo. Do mundo. Data em que foi publicada? Setembro de 2000 e... 20. Caderno do jornal Ciência e Tempo. Ciência e Tempo. Qual foi o assunto abordado? O Cléber quer construir a maior subacuática do mundo. Exatamente. Está certo, professora. Está certo? Quem está certo, não precisa ir lá no Clésor e mudar a resposta. Porque está certo, permanece com o que mandou, já. Quem ainda? Professora. Quem ainda não enviou? É para corrigir, segundo e segundo. Professora. Ah, eu posso estudar as palavras? Pode. Aqui. Professora, diz. Fala, quem quer perguntar? É a Mari. Fala, Mari. Desculpa, não tenho entrado antes. É que eu tentei pelo tablet, aí não foi. Eu fui pegar o celular e tive que visitar. Não tem problema, Mari. Ó, tá bom. Então, corrija. Você fez já essa atividade? Acho que sim. Eu posso estudar, sim. Você enviou? Ah, não, eu senti. Conseguiu? Conseguiu? Conseguiu. Tá certo. Se tiver... Eu também já. Eu também já. Ó, se tiver alguma incorreta, corrige. O momento é corrigir agora, tá? Tá. Professora, eu já mandei para a senhora. Eu vi, eu vi. Alguns eu já vi. Tá. Tá? Tá. Márcia. Oi. Tá tudo bem aí? Está. Nós estamos fazendo a tabela com eles, tá? Auxiliando. Beleza. Eu vou deixar aqui na telinha, tá? Eu vou ver se eu coloco uma música aqui. Será que eu consigo? Eu vou ter hoje. Vamos lá. Batuíno do Corinthians. Do Corinthians. Hoje eu tenho uma surpresa do Corinthians. Ela tá perdendo, né, gente? Vai não contar pra ninguém isso, hein? Não, é a tabela dela. Ela tá... Eu não sei o que eu tenho. Tá conseguindo ver, Márcia? A tabela? Tá. Vê se agora você consegue ver. Tá tudo ok aqui. Aqui, sim. Já tá tudo ok aí? Aqui, sim. Tá aparecendo. Calma aí, Prô. Vou deixar um tempinho mais, tá? Calma aí, Prô. Calma aí, Prô. Calma aí. O Corinthians tá no imbécil. Corinthians, ó, tá difícil. Eu tô quase pensando em mudar de time. Tá muito difícil pra mim essa vida. Ficar perdendo. Flamengo, Flamengo, Flamengo. É, é o Flamengo. Você tem que colocar no imbécil? Eu ainda, né? Não, não pode. Pronto. 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 Eita. Eu ainda não tenho ideia. Calma aí. Desculpa aí. Pera aí que eu vou voltar onde eu tava. Calma, gente. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Vocês não sabem. Pronto. Voltou a patela. Tá certo agora. Não dá? Deixa eu ver. Eu vou pintar o cabelo. Eu vou pintar o cabelo. O cabelo. Eu vou pintar o meu cabelo? Não. Eu vou pintar o meu cabelo. Não. Não. Não pode. É isso. Vai pintar o teu cabelo? Eu vou. Tu pedir autorização pra mim? Se eu não quiser que tu pede. Ah, tia. Ah. 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 Hoje é dia 5 de noz. Onde? Onde? Depois passa a boleta. Sim. Sim. Se você vê. Oi. Sim. Ah, qual foi o título da Lutinha? É, sim. O mandador quer construir a maior estética da Lutinha. É, não sabe. Qual foi a sua? Ah. O título da Lutinha. É, não sabe. Eu vou até que horas. A aula vai até as nove e meia, depois vocês têm aula de artes, está lá o horário no nosso grupo, mas depois eu vou ver se eu consigo, eu vou mandar separado para vocês na lista de, não tem aquela forma que eu mando mensagem separada? Eu vou mandar para você, professora, porque a minha mãe está em casa, eu estou sozinha em casa. Ai, que príncipe, aproveite depois quando não tiver lição para arrumar a casa para ela, certo? Mas não vai dar tempo, Pedro, por quê? Acabou a minha aula, vem a arte, certo? Tem aula de arte. Depois é a aula da professora Ana Lúcia, de matemática, que também é muito o quê? Importante, né? Pode perder essa aula. E depois, você ajuda a sua mãe. Quem é esse bebê aí que está chorando? Deixa eu ver quem é ele. Ele já está quase falando o nome da mãe. João, mais cinco minutos para terminar e eu vou estar tirando essa tela, tá bom? Tá legal? Já está terminando, João? Sim. Cinco minutos para terminar. Não, a mãe está estudando. Professora, professora. Oi. Pode falar. Eu quero... Estão todos ouvidos. Vai. Como é... Pronto, pronto. Pronto, pronto. Estou passando para a próxima tela, então. Não, não. Não? Quem está falando não aí? Eu. Eu. Tá bom, vamos esperar. Cinco minutos, hein? Não me enrola, hein? Já está passando de dez. Eu já... Calma aí, professor. Eu tenho que ter a volta. É mais fácil de fazer nessa tela. Eu tenho que ter que tirar uma porta aqui. Vira o seu lugar de porta. Vou dar a primeira hora aqui. Espera aí, então. Está aqui, eu tenho que tirar uma porta. Vai, 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 vai. Ó, vai. Tchau. 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 Bom, eu nem me apresentei para o quarto A, porque a gente vive fazendo live junto o nome, né, você já sabe é professora Eliane Chalegre, mas me chamam de professora ali, que tá ótimo, prefiro, tá? Não me apresentei porque não havia necessidade, eu sempre tô fazendo as lives com a professora Cláudia então, só figurinha carimbada Vai lá pro lado Ô Pedro, tua mãe tá assistindo a minha aula lá no celular dela Sabia? Não Legal Posso passar pra próxima parte, gente? Como que tá o pessoal da escola? Posso? Professora Márcia, posso? Só um segundinho Tá bom Tá bom Eles não têm acesso, Oxalegre, ao Classroom aqui? Tem Todos têm Todos 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 que estão aí têm com a professora Cláudia e eu Foi a mesma coisa que foi dada Mas nós nós estávamos perguntando aqui pra eles eles falaram que não têm acesso eu achei que eles estavam aqui por não fazer atividade Eu sei que o quarto A é assim, Márcia Todo conteúdo que eu trabalho, Márcia o quarto A também trabalha a professora é igual, entendeu? Tem Sabe quantas semanas a minha sala estava pra fazer essa atividade? Quase duas por causa dos feriados Eles têm, sim Mas mesmo sem ter todo o material que tá no Classroom eu tô passando em tela tá? Entendi Não tem nada que esteja lá que não está na tela A única coisa é a aula do Centro de Mídias que eu tô falando Tá bom? Tá bom Ela falou é o Centro de Mídias, né? Já terminou? Já terminou? Já terminou? Pronto Eu tenho aqui Quem terminou? Terminou? Não terminou? Tá quase A última Já terminou E você A segunda Terminou? Vamos terminar Terminou Tá aqui, né? chalebre, aqui tudo ok terminaram terminaram? tá bom vamos lá, esses danadinhos síntese essa aula é uma retomada da aula passada, a gente está vendo esse tema sempre sempre, sempre, sempre nessa aula tivemos a oportunidade de continuar explorando o jornal e suas sessões ler e compreender notícias eu pedi pra vocês fazerem uma pesquisa de jornais de notícias, vocês fizeram? levanta a mão todos de uma vez deixa eu voltar aqui pra ver o rosto de vocês fizeram? mais ou menos que cara é essa pra mim? Lari abre o microfone abre a câmera Marielle abre a câmera João Gabriel, câmera aberta pra me ver Emily, câmera aberta Paulo não tem problema se não deu tempo não fez porque se não fez eu trouxe também para a gente discutir falar fazer uma roda online das notícias quem que já fez? quem que pesquisou? levanta a mão e fala o nome abre o microfone Emily pode falar Emily o que que você pesquisou gatinha, princesa? é eu pesquisei e o como que é o nome? o jornal pesquisou o jornal? e qual foi o tipo da notícia? o que que tinha? o que que estava escrito? o que que tinha de interessante? quem tá com o microfone aberto atrapalhando a colega? o Jerry abre o seu microfone que tá fechado Oi professora posso só fazer uma pergunta? pode a senhora tá na tela compartilhada porque eu não tô conseguindo ver se a senhora tiver se a senhora tiver se a senhora tiver se a senhora está na tela compartilhada não agora eu tô olhando vocês vocês tão me vendo? abre a câmera Pedro abre sua câmera a minha câmera eu acho que é a conexão né gente que tá caindo toda hora o Jerry fala pra mim da notícia que você pesquisou qual é o tipo da notícia? Emelie liga o microfone por favor professora Oi já achei já estou pode falar a folha de São Paulo tá pode continuar é febra é febra é casa de lombrinho e financia ministro gastador para furar ter fundar ter dois des com os des quentes des quentes e ter de minuto afirma que entidade de brancos atua para entra que ser seu trabalho você entendeu dessa notícia emelie sem ser só leitura vamos o que que essa notícia passa qual a informação dela é a informação que como que é o nome o que você entendeu que você leu eu entendi que esqueci o nome que eu falava pode falar do seu jeito tá bom tá eu entendi que é população pera é esqueci que eu ia falar relaxa depois eu te chamo de novo quando você lembrar tudo bem Lari você pesquisou Lari pesquisou fala pra gente então a notícia que você pesquisou o que que foi eu pesquisei assim o príncipe tela jornal brasileiro jornal nacional traz as do mundo exibindo no horário noturno de segunda feira a sábado então em sua puta falta atumir materiais de da denúncia e investigação séria especialmente aos fatos mais importantes do dia e os acontecimentos muito bem palmas pra ela pessoal Nicole pesquisou alguma notícia Manu muito bem Lari muito bem arrasou arrasou Nicole cadê ela sumiu hein eu vou compartilhar em tela algumas notícias que eu achei legais sabe pra gente analisar também tá bom vou compartilhar agora pra gente dar um olhado posso pode vou compartilhar agora pra gente ver veja se vocês estão vendo aí sim eu tô vendo tá vendo vou passar aqui algumas páginas eu não professora eu não tô conseguindo ver a gente vai compartilhar a tela de novo tá vendo sim agora sim vou pular aqui o que a gente já falou e vamos direto pra pra que eu quero algumas notícias algumas notícias pra gente atribuna.com essa é uma notícia digital médicos se preocupam com aumento na ocupação de leitos de covid na rede particular hospital Ana Costa eles pegaram a foto então o covid tá bombando agora em Santos em todos os hospitais particulares os leitos estão sendo ocupados com mais de 90% então os médicos estão muito preocupados como que eles vão fazer se não tiver mais vaga certo? sim a gente tem o nosso papel nisso qual é o nosso papel? continuar respeitando tudo não é? professora eu não vou poder mais usar os espaços de hospital oi? a minha mãe eu acho que não atrapalha nem seu hospital aí é né dona Costa o negócio tá feio não tá? é difícil vamos ver a próxima notícia tá? tá ó jornal nacional ó aqui a Lari pegou a Lari pegou uma notícia do jornal nacional eu peguei uma impressa eu peguei uma impressa eu peguei uma impressa eu peguei uma impressa milhares de testes sem eficácia na detecção do covid tá vendo aqui? aí aqui eu tenho outras notícias pequenas com legenda, não tenho? eu não tenho o que ele tá falando nesta reportagem aqui, gente? tem gente que tá fazendo o teste rápido e não tem eficácia qual é o teste rápido? aquele de furar o dedo é quando não tem sucesso é quando não funciona é assim, ó a pessoa, ela tá doente aí ela vai fazer lá o teste do covid ela fura o dedo pra fazer esse teste rápido que é um teste rápido que eles falam só que esse teste tá dando erro as pessoas, elas estão saindo com positivo sem estar com covid outras fazem dando com covid e não aparece então o que o governo viu? a Câmara que não adiantou comprar muitos testes desse porque foi jogar dinheiro o quê? fora usar o dinheiro público em coisa que não teve eficácia falem palavras diferentes vamos melhorar nosso vocabulário eficácia teve valor eficácia tá certo? vamos pra próxima notícia Jornal Nacional de novo, ó setembro Brasil setembro recorde histórico de queimadas no Pantanal brasileiro alguém viu isso? eu vi eu vi matando os bichinhos foi queimada matando os bichinhos vocês viram? aqui é a fonte qual é a fonte? Jornal Nacional que dia que foi publicada essa notícia? setembro 24 e setembro 24 e setembro né? 2 mil e 3 horas e 10 minutos isso vamos pro próximo passo da notícia ó tadinho quem morreu? qual foi o animal aqui que morreu gente? ele morreu devido o que? ele morreu devido o que? ele morreu devido o que gente? é por causa que a floresta tava sendo queimada não, é por causa do calor que tão fazendo com a nossa floresta o Pantanal brasileiro registrou você queimou, né professora? ó professora é ó quantos focos gente, ó pessoal ó quantos focos de incêndio que o Pantanal registrou 6 mil e 48 focos só no mês de setembro superando o maior número mensal de queimadas já contabilizadas da história bioma é o conjunto de seres da natureza vivos não vivos tá? olha tadinho do crocodilo morreu queimado nem teve a chance de sobreviver tá vendo? professora professora isso não é o crocodilo professora 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 oi aí não ninguém te queimou não é por causa do calor e do vento entendeu? aí o calor começou a evaporar a água aí começou a queimar as flores ó ó ó devido as chamas que ele morreu ele foi queimado ó devido as chamas só que ele não se queimou a ponto ele ficar todo preto mas foi queimado aqui ó a pelezinha dele como que tá largado tá vendo? ó e a senhora foi? a professora foi a TV passou que o meu meu anço é pintado queimado é triste ó ó o Pantanal que eu escrevi aqui ó que a gente viu a maior história de focos até hoje foi em setembro no Pantanal quantos mil incêndios Lucas? o Pantanal acumulou pelo que tá aqui 16 mil 16 mil 201 incêndios em comparação com as 12 mil registrada em todo ano ano de 2005 o que a gente entende em tudo isso é que não estão cuidando do nosso meio ambiente só que quando os animais morrem a floresta é destruída a gente também não tem oxigênio pra gente respirar isso nos afeta muito avô avô de menino e sumiu em praia do litoral de São Paulo desabafa ele é levinho e a Maré levou ele pra longe o que que ela acha que aconteceu com o menino Benjamin que sumiu ela acha que ele está no meio do mal já morreu ele morreu né só gente agora eles estão pensando também na possibilidade ó o menino aqui ó o menino desaparecido Benjamin a minha a minha prima pessoal desliga o microfone deixa só a Manu falando fala Manu e também tem a possibilidade de ele ser sequestrado é sabe o que eu acho que pode ter sido sequestrado também porque ninguém achou nenhum tipo de pista dele até agora ele é muito pequenininho né gente que Deus abençoe ele seja encontrado né sim homem é flagrado vendendo caranguejos a margem e a rodovia e ele é multado gente e um vírgula meio milhão de reais será que ele tem grana gente pra pagar essa multa vendendo caranguejo nossa vocês acham gente que ele vai ter grana pra pagar isso vendendo esse caranguejo sim ou não não ó gente agora meu todo poderoso timão isso daqui é esporte né a seleção que foi feita aqui do caderno de esporte análise o que deu certo e o que deu errado na estreia com vitória de Wagner com o Cine no cor vitias timão ainda sofre batulhar mas tem que festejar além dos três pontos do Atlético também se não ganhasse né como que a gente ia ver né gente pelo menos tinha que ganhar né quando que a notícia foi publicada quando que a notícia foi publicada foi publicada no quinquedo de 2020 às quatro horas muito bem muito bem a notícia sobre eleições aqui a notícia sobre eleições agora tem uma novidade quem quiser justificar o voto não precisa ir até a escola para fazer isso faz pelo aplicativo não é bacana isso? qual é a fonte dessa notícia? oi? qual é a fonte dessa notícia agora? é o que data 24 5 e 26 né? sim da tarde Rafa dessa vez o avô está com a casa você não pode continuar voltei está todo mundo me vendo a princesa do sertão fala Manu espera um pouquinho só Manu tem gente que além de estar com o microfone eu quero ainda está com o TV é difícil dar aula assim desse jeito fecha o microfone meu amor é a minha pesquisa o corpo de Tom Veiga é enterrado em cemitério em São Paulo interprete de Louro José morreu vítima de AVC segundo laudo do EML na terça dia 3 ele foi revelado no Rio de Janeiro em cemitério restrito a amigos e familiares o corpo o corpo de Tom Veiga em interprete de Louro José foi enterrado em cemitério de São Paulo às 15 horas desta quarta-feira dia 4 ele foi velado por cerca de uma hora antes de sepultado no cemitério reservado a familiares na terça dia 3 amigos e parentes também puderam se despedir do ator em velório realizado no condomínio onde o ator morava no Rio de Janeiro Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio no domingo é isso bem triste né gente porque nós conhecíamos o loiro José né e foi muito rápido a morte dele porque ele era jovem né ele não era alguém que tinha vários problemas de saúde né Manu a gente tinha mais ou menos 40 anos é assim o que é mais triste é que a gente tá acostumado com o loiro José lembra acorda menina não é assim que começa de manhã aqui também acorda meninos tá pensando o que eu quis saber eu conversei professor minha família falou sobre ele lá no grupo da família tem um grupo onde eu coloquei todos os meus familiares eles me falaram sobre isso é bem triste esse assunto das queimadas que eu trouxe também é muito triste as pessoas não estão levando a sério a gravidade disso porque quando se queima a árvore a gente tem menos oxigênio pra viver e os bichinhos coitados eles não sabem se defender gente morrer queimado e sem água que maldade é essa sabe como que começa esses fogos aí ou o homem querendo queimar é o homem querendo queimar pra pegar madeira ou sabe esse pessoal que não tem cuidado com as coisas que fuma e anda de carro que ele joga a bituca de cigarro na encosta eles também não sabem isso pra fazer pasto é oi quem falou Lucas fala oi os fazedeiros também tocam fogo pra limpar o pasto e colocar pra plantar tipo cana açúcar eles acham que assim esse método aí o leite leva o fogo é e vai pra tudo que é lado ele acha que esse método aí tá renovado mas não tá não tem que mudar as coisas porque senão daqui a pouco a gente não tem mais verde nenhum né tá triste o negócio pessoal por hoje vamos terminando a nossa aula tem professor professora ali pra todo mundo agora a professora ali também é do quarto A não vou devolver mais o quarto A pra professora Claudilene ela aqui lute que agora eu vou ficar com A ou B eu sei se tiver o D também tá e quem não fez a correção não tem desculpa pra não fazer porque a gente fez hoje aqui não foi gostaram da aula sim tá se não gostar fala que a gente vai até ficar legal pra todo mundo tá bom qualquer dúvida tá bom um beijo fiquem com Deus se cuidem tá bom não fiquem na rua o negócio não tá fácil ainda o coronavírus tá aí não tá de brincadeira tá bom beijo pra todo mundo beijo ó amo mais que chocolate todos todos viu tá João tá Lari Manu todo mundo tá certo beijinhos aula da professora acho que 10 e pouca fiquem